Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal. E hoje, gente, é um dia muito especial, né? Porque é Páscoa. Não, brincadeira, não é só porque é Páscoa. Manel, não mexe aqui. Manel, não mexe aqui. Manel, deixa isso pra depois. Porque hoje, gente, é o meu aniversário, né? 3.3, tô completando 33 anos. Tô ficando coroa. Então, tô muito feliz, gente. O Bê tá aqui, ó. O Bê tá aqui com o Eduardo. O Eduardo tá ali com pirulito, os meninos vão avançar. Manel, dá um oi pro pessoal do canal. Quem tá de aniversário hoje, Manel? Hoje é aniversário da mamãe? Fala, aniversário da mamãe. Manel, aniversário da mamãe. Gente, ele já me deu até parabéns mais cedo, porque ele não quer falar agora, né? Ai, tá muito quente. Coloquei aqui esse conjuntinho que eu ganhei da minha amiga Pamela. Conjuntinho de gargantilha, brinquinhos. Ai, eu tô com a pulseira no bolso que eu não consegui colocar. Tá aqui no meu bolso, gente. Tá, tem chave tudo junto. Vou pedir pro Wagner me ajudar a colocar agora. E aí a gente vai almoçar lá na casa da minha mãe, porque... Hoje é meu aniversário, mas o meu irmão também fez aniversário essa semana, né? Então a gente vai fazer um almocinho junto. Mas assim, uma coisinha simples só nós, porque... O Wagner tá arrumando aqui o banheiro, então eu não poderia fazer um almoço aqui na minha casa, né? Então a gente vai fazer um almocinho lá. Vamos almoçar junto, né? Domingo de Páscoa, vamos sair com a família. Oi, quase derrubei vocês. Gente, estamos aqui na frente do açougue esperando. Que o Wagner foi ele comprar a carne, né? Só o chão pra gente poder assar. Emanuel, Emanuel, dá oi pro pessoal do canal. Bana lá. Dá oi. Dá oi. Pessoal do canal. Fala. E o Eduardo tá de preto? Tá todo mundo de preto. Todos de preto. Pegou a chave, Emanuel? Ai, meu Deus, tá muito quente aqui. Gente, acabamos de chegar aqui na casa dos meus pais, ó. Tá aqui a minha cunhada, a Laurinha. Por que é fácil? Ai, que lindas unhas. Que lindas. Os meninos estão aqui também. Tá todo mundo de preto, gente. Sem combinar, vocês acreditam? O Eduardo tá de preto, eu. O Emanuel. A minha cunhada que não tá de preto, tá de azul marinho. Só a Laurinha que tá de rosa, né? Porque ela é menina. E aí, aqui, ó, tá o pessoal. Todo mundo de preto. Não foi combinar. Pessoal do canal. Ah, tem a Vesca que não tá de preto, tá de azul marinho. A mãe tá aqui, gente. Ó, tá todo mundo aqui, ó. A tia, ela tá aqui, ó. Tá de preto, a carne, a mãe tá aqui. Dá um oi, né? Olá, pessoal. Feliz Páscoa pra todos. Ah, é mesmo, gente. Feliz Páscoa. Eu tô focando no meu aniversário. Esqueci que é Páscoa. É muito feliz Páscoa pro pessoal. Laurinha, tá passando pra lá brincando? As crianças vão andar de bicicleta agora. Mas Laura tá aqui, ó. Pegou essa garrafinha lá do carro. E tá mordendo desde a hora que a gente vem no carro. E tá mordendo desde a hora que a gente vem no carro. Ah, vocês vão lançar na elétrica. Agora que eu vi, não tinha visto. Temperando aqui, botando sal. Temperando com temperinho. Ah, já deu até fome. Já, né? Olha o Eduardo apontando as crianças. O que tu quer? Quer ir lá brincar? A santa também. Ir brincar? Gente, olha aqui, ó. Ganhei uma caixa de bombom. Esse aqui da Nestlé. Ganhei da minha cunhada, do meu irmão. Aí, esses aqui, gente, ó. Esse aqui é do Dudinho. Que ele ganhou de Páscoa, né? Do titio e da titia. Esse aqui da Manuel que ele ganhou de Páscoa. Esse e mais um chips grande que tá guardado lá no armário, né? Pra ele não comer agora. Aí, aqui também a mãe fez salada, ó. Tem refrigerante aqui no congelador, ó. E eles tão fazendo lá o churrasquinho. Como expressar em uma voz, uma palavra, uma canção? Esse momento especial de emoção no coração Se nota a perfeição aqui, sim, um milagre que nasceu Uma flor com um brilho especial e um aroma angelical Sim, foi um presente de meu Deus Prometo amar e cuidar Seus olhinhos nos revelam O poder do seu amor Te peço, ó bom Deus, sabedoria Pois meu caminhar dedico a ti Te agradeço Pelo presente que nos deu Nesse momento especial Poder dedicar o que me deu Pois quero um dia entregar Juntos do céu poder morar Eu sei que logo vai crescer E um adulto se tornar A criança tá aqui se divertindo? Minha mãe tá aqui O pessoal tá aqui já tirando um tiragosto Esperando meu pai que não chegou aí O pessoal fala que o meu nome é Guria? Não Gente, nós te chamamos de Guivo, conta por tudo Guria e Guria Guria e Guria Porque a gente é gaúcho, né? E a gente se apelidou quando a gente tava na adolescência Eu não tava tão na adolescência Eu era passando Você contado que Guria era adolescente Não, não falei Então, gente, ele fez aniversário no dia 4 de abril E eu tô fazendo hoje dia 9 Quando a gente era criança A gente sempre comemorava nosso aniversário junto, né? Mãe fazia uma festinha só Aí, até se eu achar, se a mãe achar uma foto hoje Do nosso aniversário, quando a gente era criança Eu vou mostrar pra vocês Aí a gente resolveu fazer um churrasquinho hoje Que é o dia do meu aniversário Mas pra comemorar o nosso aniversário Um almoço assim, né? Gente, simples Só com nós em família Porque fazia muito tempo que a gente não comemorava Aí não ia fazer bolo Mas a mãe inventou fazer bolo Foi ele na venda agora A gente parou de comemorar por causa da pandemia Não podia se juntar Não podia se juntar A mãe inventou fazer um bolinho, gente Então vai fazer um bolinho simplesinho, né? Pra relembrar os velhos tempos Acho que a mãe pensa que é criança É, não, é... A gente sempre vai ser criança pra mãe É, é verdade Os filhos sempre vão ser criança E aqui, ó Tá assando já o churrasquinho Daqui a pouco o pai tá chegando aqui TPa, mano, é... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Pra ser inspirado 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 Tá igual a lavar Então pode Um bolo de chocolate O Max não é que vai fechar Mas é assalho da mamãe e do titio Que chão também vai fechar Titio também cai de assalho Tio é assalho Vai fechar né O Max não é isso Estão brincando de esconder os filhos. Cadê? Cadê a pipinha, Manoel? Onde está a pipinha? Um, dois, três, dois! Um, dois, três! Ele deixou ela se esconder e já saiu lá atrás. Cadê, Manoel? Um, dois, três! Um, dois, três!